O mundo é um lugar colorido, amarelo, vermelho, azul e todas as cores, com grandes coisas Notas coloridas, pequenas coisas e todos os tipos de coisas Mas a parte mais colorida do meu mundo é você O mundo é um lugar musical Com notas musicais altas e notas musicais baixas E todas as notas musicais intermediárias Mas a parte mais musical do meu mundo é você O mundo é um lugar agitado, com altos e baixos Que dá voltas e voltas E tem idas e vindas Mas a parte mais empolgante do meu mundo é quando estou com você Pai, eu queria agradecer por todos os momentos que a gente teve junto O mundo é um lugar colorido, vermelho, amarelo ou azul Grandes cores, pequenas cores, mas a parte mais colorida do meu mundo é você Desde a primeira vez que eu te vi, eu já me apaixonei por você Te amo, feliz dia dos pais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí